Boa tarde! Tudo bem, moçada? Aqui é a Ana, mais uma vez aqui no Estúdio Show Livre, trazendo pra você o melhor da música gospel. Então é isso, você que tá aí do lado, já compartilha pros seus amigos, avisam que durante uma horinha aqui a gente vai ter muita música boa. E hoje, Lucas Oliveira trazendo o melhor do blues gospel. Confere aí. A vida me faz refletir. Por que será que eu nasci? Tantos caminhos a seguir. O que será que eu vou decidir? Às vezes penso em desistir, deixar meus sonhos para trás. Aí me lembro que Jesus morreu na cruz só para me salvar, me salvar. Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me libertou. Agora já sei o que eu farei, minha cruz eu levarei. Às vezes penso em desistir, deixar meus sonhos para trás. Aí me lembro que Jesus morreu na cruz só para me salvar, me salvar. Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me libertou. Agora já sei o que eu farei, minha cruz eu levarei. Eu vou deixar meus sonhos para trás. Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Agora já sei o que eu farei, minha cruz eu levarei. Eu vou deixar meus sonhos para trás. Quem quiser conferir o conteúdo, vai estar disponível no YouTube e nas plataformas digitais, no Disney, no Spotify, confere lá. Valeu!